E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel Trazendo Mais Vídeo Pra Vocês E dessa vez galera, eu tô aqui de novo, tentar gravar pela segunda vez o bug do Recovery Stone Que é o colar de gestoração de vida Bom, não quero enrolar muito com esse vídeo, que eu tenho que editar um vídeo aí, então é isso Bom, o bug consiste em fazer, tipo, pra quem não sabe, esse colarzinho aqui A cada ataque que você leva, ele gasta um dele Ou seja, se você tem quatro colar na sua, na batalha Você toma um, um dano vai gastar um colar, outro dano vai gastar outro colar E assim por diante Então você, aqui você vai gastar dois ataques Então, eu conselho você fazer bastante e deixar aqui fazer o bug Primeiro de tudo, você vem aqui em Arena E cria uma sala Aqui quando você for entrar na sala, pra agilizar o WhatsApp Pra agilizar o processo, você vem aqui em Team e manda qualquer coisa Tipo, só uma letra Pronto, mandei Entra e joga a sala Cês viram que eu tava com os dois colar Vai entrar na sala Tipo, eu não quero nem, só quero tomar o dano só pra mostrar pra vocês Você entra na sala Vai Vai no seu nome Aqui e informações Backpack E tiro colar Agora Vou voar lá perto dele Só pra ver o que vai dar Só pra ver se eu tomo um dano dele Pronto Se ele for esperto, ele vai me tatuzar Ele é esperto Cês vão ver que minha vida vai recuperar Ó Ó Ah, trouxa Nossa, que retardado, véi Deixa eu dar um dano nele Só pra ele ficar esperto Porque eu também não quero perder Nossa, o canal ruim, véi O canal tá deixando ele me bater logo Vai recuperar 300 Eu não quero morrer, então eu só vou zoar mesmo E a próxima vez que eu recuperar 300 Vai aparecer na tela que Não pode Que o meu escolar acabou Só deixa ele me matar Nossa, me acertou pelo menos uma vez Isso que é bom, né Pronto, ó Recuperou 300 Agora, se eu não me engano A próxima vez Ele não vai recuperar mais Tomara que não mate Ainda bem que não matou Agora ele vai me acertar E Vamos ver se ele vai recuperar Tirou o dano de princesa É, não recuperou Aqui, ó Você acabou Sua recovery stone Só deixa eu acabar com Esse otário aqui Vou soltar um pau na cara dele 50, 40 Pronto Foi pro saco Agora Vamos lá E vamos ver Pra vocês verem o bug que aconteceu Eu vou estar postando aí outro Vídeo bug hoje mesmo Que é o bug do Do Esqueci o nome Bug das medalhas E do XP Então Ou o Whatsapp Agora vocês vão Vão lá E aqui, ó Suas recovery stone Estão aqui ainda Então O segredo é você fazer mais E mais E Ser feliz Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Falou E Pera Tchau